Quem te disse que um gajo não sabe Eu também sou o tipo que fala Westlife, um nigga like me I'm a sniper Poupar no music Tô pausado na minha placa Que só passa, pode dar Mas os meus niggas tão tranquilos Sempre a comandar a bloca E essas damas só nos piscam Depois passam aqui na vaga Se esse cara é só assim Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Podem bater, acontece, é que o Sazis chegou Mata o teu grupo, mata a tua ro Não suporto, niggas fingido por trás Me pican faca por frente e me chamam de bro Agora já não tenho tempo pra chamar da faca Tô focada a fazer paca Se me encostar com a barraça, aniquila da cú Me chamam de cão de caça Niggas não me olham bem, essa estrela há muito tempo Vocês são mais que fracos, vos arrastaram no vento Tembo de emoção, só que não tem talento Que se afoda minha rima, vou dizer que tô bem mal Tô com a minha pessoa, chamam me de